Palminhos, é a animação para a segunda-feira, ei, 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 super beijo para quem está em casa, muito obrigada pela companhia, amanhã é terça-feira e a gente se encontra de novo, Dani e o Ceará, obrigada pela presença, dá uma em amanhã, traga mais babado para a gente. E agora fique com o Arena Emerson Júnior e Rafa Peixe, ai, estão se atracando gente ali, até amanhã se eu quiser, com vocês. Valeu, valeu Monique.